Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal e olha a companhia que chegou para a gente através da Fiat do Brasil É o 500e, 500 totalmente elétrico, com visual bem italiano, bem moderno E de fato, onde a gente passou com o carro, chamou a atenção Ele tem a dianteira quase toda fechada Farol full LED, com LED diurno já ativo Não tem grado em cima, ela é fechada Somente aqui embaixo, para receber uma ventilação O 500 é embutido, digamos assim Tem um vidro em cima do emblema E esses filetes cromados No que seria a grade Tem um sensor dianteiro Bonito o farol, né? Com esse recorte Aqui é o alerta Ele é todo peculiar O alerta acende tanto ali Como aqui A roda eu achei bonita Antigamente a gente chamava de roda palitinho Pneu Godia 19555 16 E ele é maior do que o Fiat 500 convencional Tanto em comprimento como na largura Contorno do vidro em aço escovado Tem um teto solar panorâmico Aqui o 500E Um emblema Compartimento de recarga Ele recebe até 85 kW Na recarga E a bateria tem capacidade para 42 kWh Lanterna é LED Tem um detalhe 500 Na lanterna Tem um sensor traseiro No para-choque Aqui embaixo Neblina Luz de placa é LED Tá ali a câmera de ré E aí? Teria Por 220 mil reais Ou Pensaria em outra opção? Pelo tamanho do carro Dá para imaginar que o porta-malas Não é o forte Tem abertura pela chave Mas também no botão A tampa é até um pouquinho pesada Capacidade de até 185 litros Porém o banco é bipartido Dá para a gente aumentar A capacidade De bagagem Ele é todo revestido Aqui embaixo Na lateral Tem até uma iluminação Não é LED Aqui está o triângulo Embaixo está o carregador Compressor Kit de reparo Ele não tem estepe Até porque não caberia Tem essa tampinha O revestimento aqui em cima E a alcinha para Fechar a tampa Chegando na cabine do 500E Está aí a chave dele Ela é uma chave presencial Eu não curto muito o layout Parece um ovo E ela é toda Em plástico Somente com Emborrachado Nos botões Tem a abertura do veículo Travamento A abertura do porta-malas E aqui Um alerta visual Pé no freio Tem que segurar o start Um tempinho O veículo em funcionamento já Tem uma tela com 7 polegadas Colorida no painel Já com várias informações No primeiro momento Aqui a parte da carga Autonomia Temperatura externa Odômetro Velocímetro Modo de uso Indicação do câmbio O gasto da energia E pelo volante eu consigo Navegar Pelo painel Tutorial Configurações Home Aqui a parte de trip Né A aba de assistência Informações de revisão Pressão dos pneus Mídia GPS Tem também Comando de voz Telefonia E aqui A parte do piloto Automático adaptativo Das assistências De condução O volante é couro E ele é bicolor Eu não curti Porque Não faz sentido Colocar um couro claro Um local que vai ter Muito toque Fica bonito Mas Olha aí Como já está Sujo Tem regulagem de altura Profundidade Ele é todo vazado Tanto aqui Como aqui E no painel Tem um White piano Né Podemos falar É um branco brilhoso Acaba refletindo também A luz Do sol Incomodando um pouco Na cabine Botão de seta Comando De acendimento Do farol Vou deixar no alto E aqui Tem uma saída De ventilação Vou deixar fechada Botão Do sensor De estacionamento Para desativar Ou ativar Controle de estabilidade E aqui Os botões Para regular A altura Do farol Vindo para a porta O acabamento É plástico Em cima Aqui tem um puxador Botão Para abrir A porta O apoio É couro Retrovisor Com regulagem elétrica Vidro One touch Tá Aqui um porta objetos Com A abertura Também da porta Tem um detalhe Aqui É um easter egg Made em Torino E o layout Do 500 Antigo O banco Tem a regulagem Totalmente manual É comum Na faixa de preço Né Na faixa de preço Não Na categoria Desse carro Aqui Mas na minha opinião Poderia ter uma regulagem Totalmente elétrica O banco O banco é couro E o bordado Simula o nome Fiat Tem um 500 aqui E é isso A multimídia A multimídia tem uma tela Com 12.3 polegadas Ela é flutuante Tá na parte central Do painel Eu acho bonito Essa disposição E ela é toda touch Tá no home Tem mídia Os comandos do ar-condicionado GPS GPS Parte de telefonia E aqui Algumas configurações Do veículo Em cima Tem a temperatura A bordo Temperatura externa Hora E a gente pode controlar O ar-condicionado Tanto pela tela Como Pelos botões Aqui embaixo Temperatura Só tem uma zona Tá Aqui a saída Da ventulação Tem um off E aqui A intensidade Tem um carregamento Por indução Pra mim é indiferente Eu não uso muito Tomado USB Os botões do câmbio Com P Ré N E o D E essa área Ela é totalmente Livre Tem somente Um porta-copos Aqui um console Discreto Com Modo de condução Normal Range E o Sherpa Freio de estacionamento Eletrônico Volume da mídia Tomado USB Tipo C Aqui é a padrão Tomado 12V E tem um porta Objetos Com Porta-copos Aqui mais fundo E é o local Até de botar a chave Porém É meio fundo Pra estar colocando a chave E tirando Toda hora Tem um porta-objetos Apoio de braço Em couro Tem um tom branco Como eu falei Aqui do meu lado Desse contorno Cinza Tá Porta-luvas Como a gente chama Não tem revestimento Nem Iluminação Nem Ventilação Retrovisor interno Eletrocrômico De forma Automática Pelo botão Tem um SOS Assistência Iluminação Não é LED Tá E aqui Curiosamente Ele tem um teto solar Que não tem botão Pra abrir Então ele é um teto solar Panorâmico Fixo Somente com A cortina Que é uma boa ideia Mas não resolve Porque o sol da gente aqui Não alivia E acaba esquentando muito A bordo E é isso Agora Vamos conhecer o espaço Pra quem anda Atrás Mostrar o espaço Pra quem anda atrás Com a dianteira Regulada Pra minha altura Eu acho que eu não vou Caber aqui Tem que puxar o banco E agora O encosto Olha aí Como fica Tem uma bolsinha É muito apertada Aqui Aqui tem um apoio De braço A tampinha Do alto-falante Esse encosto Eu acho que Ele é móvel Mas Com a mão Não estou conseguindo Conseguir O banco Bipartido Minha cabeça Fica pegando No teto Realmente Não Não dá Pra mim Aqui não Pelo menos Não Não tem um túnel Tão alto Mas até Pra filmar Tá complicado É um carro Com conforto Pra dois ocupantes Dá pra andar Aqui? Dá Mas tem que ser Uma criança E é isso Finalizando Mais um vídeo Clica 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 Em baixo No botão Gostei Compartilha Com todo mundo Obrigadão Pra quem acompanhou E até o próximo vídeo Onde a gente vai Andar No 500E E até o próximo vídeo